Olá, boa noite! Ainda meio que boa tarde, né? Ainda não anoiteceu. Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo. Quem vai assistir esse vídeo no gravado hoje, nós vamos falar sobre um ponto muito importante na hora de decorar, de melhorar tua casa, de dar atenção pra ela, que é o medo de... na verdade não é o medo, o receio, né? De achar que pra ter uma casa bonita, pra ter uma casa elegante, mais interessante, mais aconchegante, tu precisa ser rica, precisa ser milionária, precisa ser a dona da lancha, mas a verdade é que não. A grande verdade é que tu não precisa ser nada disso. Basta ser tu mesma. Basta ter a tua casa, basta ter o teu apartamento, né? Ter no sentido de morar, tá? Então quer dizer que tu mora em algum lugar, tu tem o direito de ter essa casa melhor, né? Por exemplo, ai Mari, mas eu moro numa casa alugada, não é minha, cara. Tem problema, tu pode melhorar também esta casa alugada, o teu lar hoje, por que não? Então assim, a grande verdade é que você pode, você merece ter uma casa melhor, uma casa mais bonita, mais espaçosa, mais aconchegante. E o que que te impede disso, né? O que que impede muitas pessoas disso? O medo, na verdade, o receio, a ideia mirabolante de achar que pra te poder ter uma casa melhor, ter uma casa mais bonita, tu precisa investir muito dinheiro, né? Precisa ser algo muito caro, ser algo muito... Muito... Como que eu posso falar? Algo muito... Me faltou a palavra, mas precisa ser algo extraordinário, e na verdade não, né? Muitas vezes não tem nem a ver contigo aquela decoração tão exuberante, tão custosa assim, né? Com pequenas coisas aqui nessa live, com pequenos elementos, pequenas transformações, pequenos toques, tu vai perceber que tu pode sim melhorar a tua casa dentro daquilo que tu deseja, daquilo que tu tá disposta a investir. O importante é saber que pode ser melhorado, e estar disposta a isso. Boa noite, Adelaide! Boa noite, Naílma! Tudo bem, suas lindas? Sejam bem-vindas! Deixa eu ver aqui, parece que eu tô estourada nessa luz, né? Mas é, acho que sim ficou melhor, né? Então, me digam vocês, acham que pra... Boa noite, Ju! Acham que pra ter uma casa realmente bonita, né? Pra melhorar o apartamento de vocês, melhorar a casa de vocês, é necessário fazer aqueles investimentos astronômicos, né? É algo que é surreal, é muito distante da tua realidade, é algo inatingível. E a verdade é que não, tá? Tu pode sim fazer essas melhorias, tu pode sim transformar os teus ambientes dentro daquilo que é realmente atingível pra ti, que faz parte da tua realidade, tá? E vocês vão perceber que existem pontos interessantes, pontos que se melhorados, se ajustados, já vão fazer uma... já vão trazer, conferir um resultado tremendo, transformador pro teu espaço. Então, não venham com aquela ideia de que, assim, pra fazer, pra melhorar a minha casa, o meu apartamento, pra fazer ela se tornar uma casa mais confortável, mais aconchegante pros meus filhos, mais bonita pras minhas amigas, quando eu for recebê-las, né? Em casa. Eu preciso reformar, quebrar tudo, tirar tudo, isso vai ser um investimento muito alto. E a grande verdade é que não, tu não precisa fazer isso, né? A não ser que tu queira, se tu quiseres, tudo bem, mas não precisa. Tu pode sim fazer mudanças reais, né? Mudanças atingíveis e que, de fato, estão alinhados com a tua necessidade, com o teu momento atual, enfim. Eu já quero aproveitar pra falar pra vocês, antes de a gente continuar aqui o nosso assunto, falar sobre o método APD, que é, sim, um curso de decoração online, onde eu te ajudo, pego na tua mão, e nós vamos, nessa caminhada, transformar o teu ambiente, tá? Transformar o teu apartamento, a tua casa pequena, esses espaços mais pequenos, né? Que as pessoas têm muita dificuldade pra transformar, pra trazer mais personalidade, pra mobiliar, pra dar aquele up, porque as pessoas têm medo, acham que, como o apartamento, os ambientes são pequenos, faltam espaço, não dá pra melhorar, não dá pra realmente trazer vida, trazer um charme, trazer aquela elegância. E a grande verdade é que dá, independente do tamanho do teu apartamento, se ele é grande, se ele é pequeno, é possível fazer melhorias, deixar ele mais bonito, mais aconchegante. E lá, no método APD, eu vou te ajudar no passo a passo, em todos os ambientes da tua casa. É um curso totalmente online. E dentro desse curso, nós vamos fazer a transformação de todos os ambientes da tua casa. Tu tem direito de ficar com acesso a ele por um ano. E, pras primeiras alunas, pra nosso time de 10 alunas, e também pras alunas dessa primeira turma, nós temos bônus. Bônus pras primeiras 10, temos a mentoria individual, temos a mentoria em grupo pra primeira turma, e também um grupo exclusivo. Então, pra saber mais, pra garantir a tua vaga, fazer parte dessa primeira turma, clica no link que tá lá no perfil, pra gente transformar aí o teu apartamento, tornar ele um espaço mais agradável, mais aconchegante, principalmente nessa época de pandemia, né? Vamos aproveitar e convidar as amigas. Aqui embaixo tem um aviãozinho, clica ali, manda pra três amigas tuas, convida elas pra virem participar do Ao Vivo, porque a gente vai fazer, vai falar muito hoje sobre uns ações super legais. E aí, o que nós vamos falar aqui? Primeiro, eu quero mostrar pra vocês como, eu gostaria que vocês me dissessem, olhando pra essa imagem, aí, essa foto, qual é a sensação que vocês têm? Qual é a sensação que esse quarto, como que tu te sentiria entrando nesse quarto, dormindo nesse quarto, vivendo dentro desse quarto, em plena pandemia, onde os ânimos já estão um pouco alterados, as pessoas já estão cansadas de estar em casa, e aí, tu tem um ambiente que é assim, ele grita, né? Ele grita o tempo todo. E aí, como que vocês se sentiriam? Comenta aqui pra mim. O que que eu quero te mostrar com isso? Primeiro, as cores, como tu olhou pra, de repente, pra esse vermelho, eu tenho certeza que ele te deu um choque, né? E o que que acontece? O vermelho, as cores de todas elas trazem alguns, alguns sentimentos, algumas sensações, elas afloram algumas sensações, tá? E por isso, que pra cada ambiente, existem cores específicas, como a gente falou um pouco disso ontem. Mas hoje, nós não vamos falar sobre as sensações das cores. Eu quero te trazer a proposta, a Red Lady disse que pega fogo. Então, Elis, vida plena. Então, Elis, o que que eu quero trazer pra vocês? que a questão de pequenas mudanças, pequenos ajustes, já transformam as sensações quando entramos em algum espaço, né? Quando convivemos dentro dele. E aí, o que que acontece? Agora que vocês viram esse, a Ju disse que tá muito forte, tá, né, Ju? Aí, o que que acontece? Quando a gente bota essa outra imagem aqui, não tá muito mais agradável pra um quarto? muito mais tranquilo, aconchegante, não se, não fica muito mais acolhedor, mais gostoso de estar em um ambiente assim? E vocês veem que a gente apenas fez a mudança nas cores, a cor da parede. E aí, é onde já quebramos o primeiro paradigma que pra fazer mudanças dentro do teu espaço, tu precisa fazer investimentos astronômicos. Às vezes, aí no teu ambiente, tu só precisa saber o que precisa ser melhorado e qual a melhor resolução, qual a melhor forma de resolver aquele ponto, né? Como aqui, nesse espaço, um exemplo, esse é um exemplo hipotético, tá? A casa das três disse que agora sim. Então, a ideia, a proposta é realmente de trazer essa percepção de que pequenos ajustes, pequenos detalhes, eles tornam um espaço totalmente diferente. Então, hoje, tu tem aquele, tu tem a vontade de melhorar o teu ambiente, melhorar a tua sala, pode ser o teu quarto, principalmente nessa época de pandemia que estamos todos mais tempo em casa. Então, é comum começar a perceber os pontos que não agradam tanto, que precisam de alguns ajustes, né? Quem já encontrou aí pontos para serem melhorados em casa, comenta aí, porque, de fato, essa é uma consequência. E aí, essa possibilidade de fazer pequenas melhorias, pequenas transformações, como, por exemplo, pintar uma parede, trocar uma cor, mover alguns móveis, já é uma ação que vai trazer um resultado diferente para o teu espaço, pode melhorar esse ambiente consideravelmente, e que tem um custo muito baixo, né? Quanto custa uma lata de tinta aí na tua cidade? Então, assim, tem um custo muito baixo para um resultado muito bom. Ah, Mari, mas eu não tenho essa cama, a minha luminária não é essa. Não tem problema. Como eu falei, cada ambiente tem uma necessidade, né? Às vezes, a tua cabeceira, a tua cama ou então a tua luminária, ela precisa também de um ajuste. Ou então, mudando alguma outra coisa, talvez mudando a roupa de cama, por exemplo, já vai auxiliar e já vai trazer um resultado diferente para o teu espaço. Então, é super importante que tu quebre essa ideia de que para fazer, para melhorar a tua casa, tu precisa estar dispondo de muito para investir. Isso não é verdade. Eu estou melhorando já há um tempo. Ai, que legal, isso mesmo, Edilady. e é uma coisa, essa questão de melhoria é algo constante para a tua casa. Tu pode... Ai, BDI, linda. Obrigada, IBDI, já estou com saudade de vocês. E aí, o que acontece? Essas melhorias diárias, elas têm que acontecer. A casa, ela é viva, ela é orgânica, né? Então, consequentemente, tu vai sim fazendo melhorias constantes e ter esse discernimento, essa ideia de que de fato pequenos ajustes já vão transformando o teu ambiente, vão melhorando, vão deixando ele mais agradável, isso é um poder que tu tem que tu pode utilizar a teu favor. Também não é necessário que tu faça tudo de uma vez só, né? Tu quebre a casa inteira, mude tudo, não tem necessidade disso. Tu pode fazer aos poucos, se assim tu preferir, entende? Gente, eu estou falando muito rápido. eu tenho esse hábito, né? Deslanchar, falar, e aí? E outra coisa, e aí, por que que eu estou falando isso? Eu falei pra vocês que lá no Método APD nós fazemos mudanças, a proposta do curso é te ajudar a fazer as mudanças aí no teu apartamento, aí na tua casa, nesses imóveis, né? Ajudar realmente a trazer a tua personalidade, trazer a tua identidade e melhorar esses teus espaços dentro do teu orçamento. Então, lembra que ontem eu falei que tudo são ferramentas? Você tem que observar que cada cada elemento, cada possível transformação é uma ferramenta. Pintura é uma ferramenta, um papel de parede, um móvel, um elemento decorativo, uma cortina, todas elas, tudo isso pode ser usado a teu favor. Tu precisa saber como utilizar, onde utilizar. Oi, Francisca, boa noite, tudo bem, minha linda? O grande segredo é tu saber quais são os pontos aí na tua casa que merecem a tua atenção e que merecem esse teu investimento, essa melhoria, pra que tu tenha o melhor resultado, né? O melhor retorno, o maior retorno, com o menor investimento de tempo, de dinheiro, de desgaste, entende? Então, isso é super importante e lá no Método APD é justamente isso que nós vamos fazer, nós vamos ter as mentorias individuais pras primeiras alunas e vamos ter também a mentoria em grupo. As inscrições já estão abertas pra quem quiser garantir a vaga e ganhar a mentoria individual, onde eu vou te ajudar a identificar os pontos aí na tua casa que precisam de melhoria, como que tu vai fazer isso, como que vai orquestrar tudo isso pra se encaixar no teu orçamento, pra se encaixar dentro do teu gosto, personalidade, identidade, tudo isso. E também tem a mentoria em grupo durante três meses, onde nós vamos justamente identificar todos esses pontos aí na tua casa, juntas nós vamos identificar o que precisa ser melhorado, o que que tu queres de fato focar as tuas energias pra transformar, qual é o ambiente. Porque lá no Método, lá no APD, você, a gente vai falar de todos os ambientes, fã de entrada, sala, quarto, cozinha. Então, tu tem a possibilidade de escolher qual deles tu vai focar as tuas energias, onde tu vai melhorar. Entende? Isso é super legal por quê? Porque cada casa tem a sua necessidade, cada casa tem um ponto que precisa ser melhorado. E aí, pra trazer, pra tirar, quebrar ainda mais esse paradigma, eu fiz duas propostas de mood. Mood da casa são colagens, moods de ambientes, são colagens com uma identidade, um conceito, uma ideia, onde nós ilustramos pra que possamos apresentar pro cliente, pra outras pessoas, no meu caso, pra clientes e pra vocês. E aí, o que que acontece? Eu criei dois moods diferentes pra te mostrar que é possível, por exemplo, tu mobiliar a tua sala, se for o caso. Digamos que tu queres mobiliar a tua sala, mas tu não tem noção, então acha que tudo é muito caro, acha que tudo é inviável. E a grande verdade é que não. O que torna um ambiente, qualquer ambiente, bem decorado, qualquer ambiente bonito, não é simplesmente tu ir lá e comprar um móvel, que isso é muito comum, tá? Gente, comprar, deixa eu tirar essa, deixa eu ver se eu sei tirar, né, essa foto daqui. É muito comum as pessoas acharem que comprar um móvel, por exemplo, a minha sala tá sem graça, eu vou lá na hoja, vou comprar um belo sofá, um sofá lindo, vou colocar na sala, ela vai ficar melhor. Aí, o que que tu faz? Tu vai lá, compra um belo sofá, paga uma nota nesse bendito sofá e solta ele lá na sala, largue ele lá como se nada tivesse acontecido, achando que ele vai transformar a tua vida, achando que ele vai assim tornar a tua sala o ambiente mais lindo do mundo. E a grande verdade é que isso não acontece. Por quê? Porque um ambiente bem decorado, ele é consequência de um ambiente contextualizado. Então, pra tornar o teu espaço, pra te tornar qualquer ambiente aí na tua casa bonito, pra te tornar qualquer ambiente equilibrado, harmônico, interessante, precisa pensar nele como um espaço contextualizado. E o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tu precisa olhar o ambiente como um todo e aí, dar a devida atenção pra todo o espaço, né? Escolher não só um belo sofá, mas sim, tu precisa de outros elementos pra criar um conjunto, um contexto, entende? É como eu vir aqui e falar na live pra vocês, gente, olha só, é... dá sim pra vocês decorarem a casa de acordo, melhorarem a casa de vocês de acordo com o orçamento de vocês. Dá? E pronto. Falei. A live tá dada. E o contexto? E como que tu vai realmente entender como que dá, como que funciona? Com um contexto, eu te mostrando, eu te... eu complementando essa ideia, eu te contando como, né? E na decoração é a mesma coisa, então não basta tu pegar um sofá bem bonitão e largar ele lá na sala. Ele não vai fazer o trabalho de uma sala, de uma sala completa. Por quê? Porque ele tá sozinho, tá abandonado, tu só largou, tu precisa de um contexto. Como contexto? Um contexto de texturas, de elementos decorativos, disposição de móveis, iluminação, tudo isso vai trazer um resultado diferente. Como eu falo pra vocês, cada... tudo que tu tem no teu espaço, ele tá passando alguma informação, né? Ele tá... caracterizando teu espaço de alguma forma. Então, tu precisa de fato prestar atenção nisso. E aí, eu criei essas três composições pra salas pequenas. Então, são poucos móveis e vocês vão ver que um valor pra um... que muitas pessoas pagariam em um único sofá, por exemplo, nós vamos contextualizar todo o ambiente. E aí, é onde tá de fato o grande pulo do gato. e é isso que tu vai aprender lá no APD a criar essa contextualização. É isso que tu vai aprender a fazer lá no método, que eu vou te dar esse passo a passo, vou te ajudar a criar essa composição pro teu espaço, tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Oi, Cris, boa noite. Então, vamos pegar aqui essa primeira proposta, olha só. também bem clarinha, tá? Gente, não é... Vocês percebem que eu trago bastante ambiente claro, né? Então, aqui nós temos a... olhando pro sofá, tá? Temos o sofá, tapete, mesa lateral, uma poltrona. A saída seria pelo lado... Eu tô olhando pro celular pro lado direito, que na verdade seria o lado esquerdo, né? O lado livre ali, tá? Nós temos um pendente, temos um adorno de parede, umas folhas bem bonitas, todas dentro de um conceito mais contemporâneo, né? Mais clean e tudo mais. E aí, do outro lado, nós temos um rack com uma TV e uns elementos decorativos. Então, vocês veem que é, de fato, uma proposta pra uma sala pequena. E aí, o que eu quero te falar com isso? Quanto que vocês acham que seria gasto pra mobiliar essa sala? Tá? Rack, tapete, sofá, mesinha de centro, poltrona e adorno decorativo. Quanto que vocês acham? Coloquem aqui pra mim. Cinco, oito, três, quatro, quanto que vocês acham que seria gasto pra decorar, pra montar essa sala aí com esses elementos decorativos, esses móveis? Hein? Me falem. Boa noite, Eliane, Nilza, Fê. Então, se eu falar pra vocês que pra montar essa composição eu criei essa proposta de lei de sugerir cinco mil reais pra mobiliar essa sala. Tá? Com rack, tapete, sofá, poltrona, mesinha lateral, pendente, cinco, oito, sete. Tem muitos sofás que custam cinco, custam oito, custam dez, né? Dependendo do tamanho, dependendo do tecido, da loja. Tá travando, gente? Me falem se tá travando que eu tô meio devagar aqui no videozinho tá meio pausado. E aí o que eu quero falar pra vocês? Que pra montar essa sala aí, deixa eu voltar pra outra imagem, ela foi criada com um orçamento de menos, menor que três mil reais. Tá? Foi com um orçamento menor que três mil. Sim, isso quer dizer o quê? Que tu pode decorar a tua sala, tornar ela bonita desse jeito, fazer com que ela fique aconchegante, interessante, gostosa de se estar com menos de três mil reais. Veja só, é uma sala pequena com todos os móveis, tudo que tá aí, exceto as plantinhas, a gente consegue fazer com três mil reais. Mari, como? Sim, porque eu sei que tem sofás que custam muito mais que isso, né? Tu também sabe, tu sabe que tapete é a opção de tapete que custa isso, ou custa mais, ou custa metade. E aqui, me digam se vocês estão ouvindo, gente, que parece que eu tô travando no celular. Me falem aqui, por favor, se tá tudo certo. E aí, o que eu quero falar com isso pra vocês? Que é possível, não tem problema tu gastar mais pra fazer uma sala? Claro que não, não tem problema nenhum. Mas é que pode fazer uma sala muito mais composta, com muito mais elementos, né? Mas a ideia aqui é eu te mostrar que tu pode sim criar ambientes bonitos, confortáveis, aconchegantes, elegantes como esse, com um orçamento pequeno, né? Tu pode fazer isso, por exemplo, pagando por mês, sei se fosse, em 300 reais por mês, tu consegue montar uma sala assim? Mari, mas como que eu faço isso, pelo amor de Deus? Então, lá no APD, lá no método APD, eu vou te ensinar o passo a passo pra criarmos essa proposta aí pro teu espaço. Tinha travado? Tá triste, né? A internet tá me me sabotando. Deixa eu apagar aqui os celulares pra ver. Voltou, gente? E aí, voltou? Ou ainda tá travado? E agora? E aí, me digam se, deixa eu tentar abrir aqui pra ver. E aí, o que que acontece? Então, o grande lance é realmente perceber, vocês perceberem que é possível fazer esses ajustes aí na tua casa de acordo com o teu orçamento. Mari, dá pra fazer isso com cozinha? Dá. Dá pra fazer isso com o quarto? Dá. Dá pra te fazer esses ajustes, ver qual é o teu orçamento disponível, qual o valor que tu queres investir por mês, um valor total, quanto que tu tens disponível pra fazer tais ambientes. Tudo isso, ele é ajustável e alinhável, né? Alinhar a tua expectativa, alinhar o que tu queres fazer com o teu orçamento disponível, né? Obviamente não tem como precisa estar proporcional, né? Voltou, né? E aí o que eu quero dizer pra vocês, então? Que vocês podem fazer esses ajustes, devem, tá? Não fica com essa crença, com essa ideia de que pra ter uma casa mais bonita eu não vou nem começar porque eu vou gastar muito, porque é coisa pra gente rica, porque é só pra coisas pra foto do Pinterest. Isso não é verdade, pode ser uma realidade tua, pode funcionar aí na tua casa sem problema algum. Acho que não vai dar certo. Aí o que que acontece? Vamos então pra outra foto, me digam se ainda tá dando certo, tá? Aqui eu tenho uma outra proposta também, olha só, de uma proposta mais escura, que é um apartamento pra uma sala pequena também, que funciona da mesma forma, um contexto, imagina esse sofá largado lá no meio da sala. E essa essa compensação, ela é muito importante tu entender, por isso que eu decidi trazer isso também, que compensação é essa? É entender que tu precisa analisar qual é o teu orçamento, né? E dentro daquilo que tu queres fazer, como que tu vai utilizar esse orçamento, otimizar pra que tu não faça o quê? Pegue todo o teu orçamento, gaste todo em um móvel, né? Num sofá, por exemplo, num tapete, sei lá. E tu deixe esse ambiente descontextualizado, deixe ele pela metade, abandonado, largado. e aí ele vai te trazer frustração, porque tu vai ter gastado o teu dinheiro, vai ter usado o teu orçamento e tu não vai ter uma sala ou qualquer outro ambiente, um quarto, do jeito que tu imaginou. Por isso que é importante tu saber usar as tuas ferramentas, como eu te falei, né? Por isso que é importante tu conhecer o método, o link tá lá no perfil, eu quero muito que tu vá lá conhecer a proposta, quero muito te ajudar a organizar os teus espaços. Então, tu tem a possibilidade depois de depois que tu se torna aluna, tu tem um ano pra assistir todas as aulas, colocar tudo em dia. Tem ambiente que tu não vai nem precisar aqui, nós estamos falando de um ambiente que tem tudo, né? Esse orçamento pra sofá, pra tapete, pra mesinha lateral, luminária, quadros. Temos também o outro lado, deixa eu escolher aqui, o rack. dentro deste mesmo orçamento de menos de 3 mil reais que eu fiz essa proposta pra mostrar pra vocês. O que que eu quero te dizer com isso? Que muitas vezes tu já tem um rack aí na tua casa, tu já tem o sofá ou tu já tem um belo tapete, né? E aí, tu precisa saber quais são os elementos que precisam entrar pra finalizar, pra contextualizar esse ambiente. E aí, tu vai investir menos, muito menos do que isso. Então, é só entender o que tu precisa pra fazer o ajuste e utilizar as ferramentas da melhor forma possível. Tá dando certo? Gente, vocês estão me ouvindo? Me digam se sim, tá? Que eu tô meio com medo que eu tô travando aqui na tela do celular. E isso é super importante pra que vocês tenham essa clareza de saber de saber que tu pode se ajustar. E aí, por exemplo, no quarto, tu já tem um jogo de cama legal, tu já tem uns móveis legais, precisa apenas de alguns elementos pra contextualizar esse ambiente. Então, o teu orçamento, o teu gasto é muito menor. Então, tu precisa de um investimento muito menor, tu só precisa saber o que melhorar aqueles pontos específicos, a cereja do bolo. E aí, é nisso que eu quero te ajudar, tá? Vai lá conhecer o método APD, me digam se ficaram dúvidas que eu quero... E aí, voltou? Gente, a internet hoje tá terrível. Deixa eu ver aqui perguntas. Ó, pergunta da Edleide. Modelo de espelho contemporâneo para usar na sala de estar. Quando? Deixa eu ver se dá pra ver. Quando o centro é retangular? Então, espelhos... Ó, travou. Ai, que triste. Hoje tá tenso, hein? Os espelhos, eles têm um modelo de espelho que tá super em alta, que fica bonito pra esses ambientes, né? Tu pode criar composições, tem vários modelos que é o tipo de espelho orgânico, que tu cria uma composição e aí tu faz esse jogo mais interessante. E é uma proposta de espelho contemporâneo, tá sendo muito utilizado e fica super bonito. é uma sugestão bem legal, tá? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham percebido que é possível. A Edleide disse que tá normal. Que bom, Edleide, que eu tô... Tô triste que tá travando esse negócio. então assim, espero que vocês tenham gostado desse ao vivo, tá? Lembrem-se de pesquisar, de olharem, fuçarem, planejarem, planejarem os espaços, planeja o teu orçamento, planeja quais são as melhorias que devem ser feitas pra que tu possa aproveitar ao máximo tanto o teu orçamento como o potencial do teu espaço, o potencial do teu ambiente, pra que tu tenha esse equilíbrio e transforme da melhor forma possível. Certo? Eu espero vocês lá no perfil, lá tem o link do método APD, vão lá conhecer, se for interessante, se alguém aqui tiver interesse de dar esse próximo passo, começar a melhorar, já que está todo mundo em casa nessa época de pandemia, quer melhorar de fato, tornar a sua casa mais confortável, mais gostosa, pra se estar, com os filhos, com a família, pra receber os teus amigos da melhor forma e quer realmente fazer essas melhorias com a minha ajuda aí na tua casa, então clica lá no link do perfil, vai conhecer o método e se inscreve, vem fazer parte, o curso, essa primeira turma está por apenas 297 reais, que podem ser parcelados e até 12 vezes de 29 reais, ou seja, tá praticamente de graça, é menos que uma pizza durante o mês pra te dar esses passos e transformar o teu apartamento com a minha ajuda, tá? Tua casa. A Nilza disse que adorou as dicas, que bom, Nilza, eu fico muito feliz, tá? Então assim, essa é a primeira turma, esse valor é só pra essa turma, depois vai ter reajuste, então aproveita, aproveita os bônus que tem lá na página tudo certinho, vai lá, se inscreve, vem pro lado de cá, vem ser minha aluna que eu tô te esperando, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!